O concurso vai premiar os três melhores caminhões do curso de Teresina. Uma comissão julgadora composta por personalidades escolhidas pela TV Cidade Verde fará o julgamento e vai observar a animação dos participantes, a decoração e adereço dos veículos, criatividade, originalidade e, claro, as fantasias. A comissão julgadora vai definir os cinco caminhões classificados. A relação dos escolhidos vai estar disponível no dia 8 de fevereiro no site cidadeverde.com para que o público decida pelo voto o grande vencedor. Cada internauta só pode votar utilizando o número do CPF. A votação vai até o dia 10 de fevereiro. Tem que estar escrito, né? O caminhão tem que estar escrito lá na Fundação Monsenhor Chaves e uma informação valiosa. Só vai valer, na verdade, os caminhões que passaram em frente à cabine da TV Cidade Verde durante a nossa transmissão. Então é preciso que as pessoas, os motoristas, os ondas de caminhões, posicione muito cedo os seus carros para garantir essa participação, concorrer a esses grandes prêmios. É a maior premiação da história do curso de Teresina à TV Cidade Verde, que dá um show de cobertura na avenida este ano, surpreende mais uma vez. E vai entregar para os foliões do caminhão mais decorado, mais agitado, mais alegre no curso de 2015, um prêmio surpreendente, um Fiat Palio zero quilômetro. A Fiat e a Gelta Veículos com esse grande prêmio, dando o carro mais vendido no Brasil e no Piauí. No Piauí já somos 18 anos de liderança consecutivos. A linha Fiat, Gelta, esse sucesso, essa parceria. E juntando agora com a TV Cidade Verde, junto com o curso, que é mais um sucesso, mais um destaque grande para o Piauí, trazemos o melhor carro, o carro mais vendido no Brasil. O primeiro lugar, além do Palio Fire 2015, ganha 1.200 latinhas de cerveja skin, 480 litros de refrigerante e uma térmica skin. O segundo lugar, leva para casa 720 latinhas de cerveja skin, 300 litros de refrigerante, 5 mesas e 20 cadeiras. O terceiro lugar, ganha 480 latinhas de cerveja skin, 180 litros de refrigerante, 5 mesas e 20 cadeiras. A skin patrocina os melhores carnavais do Brasil. Por que não patrocinar o curso, que é o nosso curso de Teresina, é o maior do mundo. Como sempre, estamos aqui com a parceria com a TV Cidade Verde, a melhor do Piauí.